Eu posso associar a hidrolipoclasia com uma drenagem linfática, que é muito interessante, principalmente se a minha cliente for do sexo feminino, que tem por si só a capacidade de reter líquido. Também a massagem modeladora, que vai favorecer o deslocamento de gordura do dorso. Radiofrequência, ela vai ajudar tanto no auxílio ao combate da gordura localizada, quanto no combate da flacidez, que eu falei agora há pouco. Então, você precisa prestar atenção nessas informações para você fazer uma associação inteligente.